Z2A! Melhor surpresas que aqui num A! E aí pessoal como é que é? Daqui é o Cimor e sejam bem vindos a mais um vídeo no canal! Hoje estou a trazer FIFA, já não jogo isto... sei lá... há... TEMPO! Muito tempo mesmo! Tipo... sei lá... 3 meses? 2 meses? Por aí... E não fiz nenhum jogo, entrei no FIFA porque eu assim... Jesus! Não sei mais o que gravar hoje meu! Tenho de meter outro vídeo e não sei o que gravar! E então eu lembrei-me, olha, vou ao FIFA, vou ver como é que aquilo está! Que já há boi tempo que não vem cá Ultimate Team, vamos ver como é que isto corre! Agora, vamos lá ver mesmo como é que isto corre, que eu já não sei se tenho mãozinhas para isto, não é? Já faz boi tempo que eu não jogo... Por isso a probabilidade de isto correr muito mal é grande! Mas já, vamos lá ver se a gente encontra adversário e vamos ver se eu ainda sei jogar minimamente! Vamos meter assim... Vamos com o equipamento da Turquia, why not? E jogar! Vamos lá ver como é que isto corre! Eu normalmente sou uma desgraça! Ok, acho que tem uma equipa relativamente acessível, eu hoje em dia já não sei o que é que é acessível sinceramente no FIFA! Mas já há muito tempo que não jogo e então eu... a minha cena era não levar muitos! Se eu apanho um gajo que joga todos os dias estou tramado! Vamos lá ver! Vamos lá ver! Nem sei como é que estão os meus potões! Já nem me lembro como é que se corre! Está aqui uma grande ajeitada! Ok! Isto que é isto! Diego Alves começa com o gol! Rafael Varane começa com o Eliy Kim Mangala no coração da defesa! Carlos Vela começa com o Danilo com as opções! No ataque, o Morata começa com o Alex Pata! Uou! WTF! Aquele moleque passou sozinho! Não mandei! Pum! Não! Danilo! Pato! Toma Pato! Toma! Puf! Já não sei jogar isto! Estou tramado! Camero! Passo vai lá para baixo! Pois está claro! Estou puxando aqui! Mover de um lado para o outro! O Ota está um varando! Estás parvo ou o que esqueceste? Cortar a bola! E o Mangala está todo manhoso também! Toma lá! Morata! Pato! Toma! Puf! Já foste mano! Já foste mano! Já foste oh mano! Já foste oh mano! Caca! Estou maluco! Estou com fome de FIFA! Que nem vos digo nem vos conto! Estou com fome de levar na tromba! Eles vão jogar essa bola de rematar de longe, tipo, muito difícil, foi um bom remate de patito, morata de colho com o olhar, e o guarda-vídeo do Barça ficou, what, what naga, não deu bem, ele não conseguiu agarrá-las, vamos lá ver então, 1 a 0, pelo que ouvi do vídeo do Seals, deu-me logo vontade de jogar a isto, acho que já fiz merda, acho que não devia de marcar, mas foda-se, acho que isto agora fica mais difícil, por isso estamos extremados, olha, é mesmo, o Seals tem razão, o Seals tem razão, isto se não tivesse feito o primeiro gol, era gol agora, não sei, eu sinceramente no FIFA já não sei, eu no FIFA já não sei de nada, ou o gajo precisa ser muito tão mau, o que normalmente eu perco os jogos, eu já apanhei gajos tão maus, mas tão maus, e eu perdi os jogos, porque, não sei, talvez são tão maus players que eu não consigo os ganhar, já vi isso no CS, pros de CS, a dizer, oh my god, como é que eu morri para estes bacanos, eles são tão maus, que eu acho que nem consigo matá-los, mas olha, aí está o segundo golpe, eu dou a conversa e elas estão a entrar, pode ser que continuem fixe assim, pode ser que as coisas continuem bem, será que eu consigo aguentar este resultado, será que eu marco mais, não sei, dois golos antes dos 30, acho que isto era uma das regras, que eu não podia, já quebrei, já dificultei o jogo ainda mais, já me fudei outra vez, pum, com dois já dificulto, imagina encontrei, já estou fudidos isto, já estou fudidos isto, já estou fudidos isto, não isto, tipo, o gajo parece que é mesmo fraquito, ele é capaz de sair do jogo agora, não, não, o gajo é mesmo fraquito, mas a teoria do Seals, a teoria do Seals, não, a teoria do pessoal que meteu no Reddit aquelas cenas, é, 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 é legítimo, é legítimo, já me aconteceu bueda vezes isso, tipo, os players parece que começam a fugir da bola quando estás a ganhar, não sei mano, é bueda estranho, e o que o Seals falou, não, não está longe da verdade, muito pelo contrário, tanto que o próprio, eu ontem tive a falar com o Seals e o próprio Seals disse, man, era o que tu dizias Chimor, o que tu dizias tinha sentido, tu podias estar a jogar de caralho, podias fazer 40 remates, o gajo ia lá duas vezes e marcava, ponto final, olha, olha como é que abriu agora esta autoestrada, esta autoestrada a bocado não estava aberta, o guarda-redes defendeu, que é para não dar muita cana, não é, porque de outra maneira já estava fadindo-se, mas já, normalmente quando começa tudo a correr muito bem, acaba por correr muito mal, e eu já estou a começar a brincar, a ficar com o receio, porque normalmente os defesas começam a dar a bébias, estão a ver, o que eu estou a dizer, e esta já vai entrar, oh Jesus, não sei como é que eu ainda consegui buscar aquilo, normalmente o pessoal diz, ah não, isso não acontece, simplesmente estás a ficar bué confiante no jogo e já começas a cagar uma beca mais, mas nem a pia mena, estou a continuar a jogar da mesma maneira, estou a tentar aguentar o resultado, e se houver oportunidades de marcar, é óbvio que vou marcar, não vou dizer não, não, oh, não vou marcar porque é o terceiro golo ou quarto e isto agora vai ficar difícil, não mano, agora tenho esta oportunidade, vou tentar, marquei, 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 se der merda mais tarde, olha foda-se, eu não consigo mudar a minha maneira de jogar, ah, para, por causa de cenas que caem no reddick e cenas do género, que provavelmente são verdade, a cena é essa, provavelmente são verdade, eu acredito que sejam verdade, agora, se eu tiver a controlar um jogo de uma maneira tão absurda em que já estou 4 a 0 aos 36 minutos, man, se eu puder marcar mais, marco, até o gajo desistir, se ele quiser, se ele não quiser desistir, não desistir. Mas, eu já reparei que há boi das cenas que deixam-me correr como deveria ser, quando a gente está a jogar bem melhor com o adversário, o jogo tem tendências a ajudá-lo, temos bolas na barra, temos estas abébias, temos uma carrada de merdas bom progresso com este ataque, peças aqui, bom bloco, eu acho que o bacana é que é mesmo muito a mal. A gente está fazendo um jogo, um pouco de sorte, foi desistido. Mas, vamos continuar. Ai Jesus! Man, agora as odds estão para mim, meu, esquece. Isto é tipo jogar no placar, dizer, ou vocês têm uma grande cagada ou esquece. E eu agora tive ali aquela cagadazinha maravilhosa. Não sei como é que este passo não saiu, mas ok. Tranquilos. Agora é isso. Vamos lá. Vamos lá, Sevic. Vamos lá. Ui, já fiz certo. Ui, que tiro. Ui, que tiro. Mas acho que é óbvio, não é? Quer dizer, quando deves mostrar isso nos jogos cá em Portugal não mostras, não é? Pois. Mas no FIBA já lá está. Ui, ui, grande gol que ele vai marcar. Não quis. É um gajo que não quer mesmo, hein? Man, está-lhe a acontecer o mesmo que me acontece a mim muitas das vezes. Que é ridículo. Jesus! A gente no fim do jogo vai ver os factos de jogo que é para vocês verem a diferença que houve no jogo. E provavelmente ele para já não está muito longe de mim. Ele deve ter feito mais ou menos os mesmos rematos e tal. Não com tanto perigo que eu marquei, não é? E ele mandou umas boladas ali para a Indonésia. Mas tirando isso... Vamos lá ver o que é que a gente faz aqui. Agora já estou a querer inventar. Normalmente é por isso que eu também me fode no FIFA. Porque eu gosto muito de chegar nas fintas. Agora é que estou a tentar acalmar-me um bocadinho. Que eu regressei há pouco de ter um gol ao FIFA, né? Já nem me lembro dos combos certos. Querer marcar gols e ganhar o jogo, né? Vamos lá ver o que é que a gente faz aqui. Pato. Patinho lindo. Olha o Vela. Aí ali para baixo. Pato. Nani. Nani. Já estava a inventar, né? Já estava a inventar. Também tem o Vela, malandro. Presto e ganhou o jogador bem para frente. Morata. Já estava a... Estou a tentar fazer uma jogada diferente do costume. Agora já me fodi. Não, Mangalá está lá. Pum. Aquela massa zorra. Aquela massa negrita. Matou logo o homem. Kovacic. Kovacic. Ui, já foi ao charque aquele. Está ótimo. Aí vai. Aí vai. Boa passe. Está conseguindo. Nani. Ui, não quis rematar, Zé. Não quis. Foi de férias. O gajo disse, não. Esses gols não, mano. Isso já não dá. Já não bate. Vai, vai, vai Gaia. Faço ideia quem é aquele sócio. Agora fodeu muito. Ui. Ele não quis. Ele parece que também não quer marcar, né? O gajo não me apetece. Pronto, se não te apetece, está-se bem. Olha, até lhe deu a bola. Faço marcas aí. Boa. Já me estou a sentir mal também, né? Kovacic. E tem sido uma hora de muito bom futebol aqui. Ainda temos 30 minutos mais para ir. E tenho certeza que vamos gostar disso também. E as habilidades de dribbling podem estar aqui. Exagero. Para quê, Simor? Para quê? Para quê? Para logo. Não, não vais ali para baixo. Não querias mais nada. Olha lá em cima. Puh. Aia, não foi. Pouca força. Jani Carrasco. Qual Carrasco que eu colho aqui? Ele é um grande Carrasco. Ele é um grande Carrasco. Um jogo mais à bola. Bicho para ali. Olha a vela. Olha a vela. Olha a vela. Partilas. Olha a vela. Agora você pode cruzar. Ah! Vamos tentar fazer uma chance com esse jogo. O jogo está em cima. Uma vela. Uma grande save. Uma vela. Vamos pegar o lado. Vamos andar para ali. Pode dizer que vai para ali. Apareceu um gajo de cabeça. Para de jogo, não é? Ele nem quer ir à bola. Ui. Pois já estava fora de jogo. Parece que nem estava a sair. Ele vai dizer que o passado deveria ter vindo um pouco mais cedo. Mas não há nada de errado com o passado. Se ele puder, só pode. Mateo Kovacic. Não tem que encontrar um caminho para lá. Não é que não cansa. Estou lá no cu. Não literalmente. Ok pessoal? Estão fodidos. Também que eu já sei que vocês estão ali a pensar. Lá no cu no FIFA. No FIFA. Ele foi bem. Bem. 20 minutos. Dos 90 minutos ainda para jogar. Estou tentando manter-lo. Mas eles não foram capazes de fazer isso. Onde é que tu vais? Gameru. Oh Gameru. Está quieto. O que eles vão aderir? O que eles vão dar? Bem. Acho que ele estava após um companheiro. Mas certamente não encontrou. É tão bom, Dani. Bem. Estão em uma boa posição aqui. Não sei Zé. Não sei. Quando o homem tem skills Zé. Quando o homem sabe o que é que está a fazer Zé. O homem não perde o jeito Zé. Posso estar, eu acho que posso estar um ano sem jogar Fifa. Chego aqui, o gajo é mau. Pronto, está bem. Mas, damn! Mesmo sendo maus Zé. Mesmo sendo maus. Quando uma pessoa faz disto Zé. Também aquelas... Aquelas vídeos que haviam antes de montagens. Também os gajos eram maus Zé. Não brinquem com a minha vida. Chego aqui. Primeira vez pego no Fifa. Primeiro jogo. Eu até devia ter mostrado a atualizar os plantéis e tudo mais Zé. Eu pego no jogo e... Tumba-se. Quinto golo. Pau. Aquele quinto golo mesmo maquiavélico. Não é de Jesus Zé. Morata. Olha, olha, olha quem está ali sozinho. Olha quem está ali sozinho. Ah, caraças! O Nani já está tudo fucked up, coitado. Já lhe acabou a gasolina Zé. Ai é que eu corto mesmo macabro. Ô Mangalá, sai daqui Zé. Ó, ó, ó. Como é que o Mangalá não teve força P de gajo Zé? Estás a brincar comigo ou quê? Oh my God! Corta-me Zé. Vem jogar. Aí está ele. Aí está ele. Tum! Nani. Já foste. Ui. Ui. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu não queria cansar muito o Nani que ele já está todo fucked up, né? Aí ali, para cima. Aí, Zé. Curta agora. Curta agora. Eles vêm para aqui, eu dou no Nani. Nani. Pum! Estava a pensar em fazer finta, mas já tinha feito aquele gol. Já nem quer estragar a reputação do homem, né? Se o homem falha uma finta, já vai ficar mal visto. Vamos escapiciar para trás? Ui. Ninguém quis. Tumba. A tarde lá para dentro. O gol gasta também ter a gaita. Uhlalá! Ah, também já está cansado o Turan, né? O Turan também já acabou-lhe a gasolina. Vela! Aí, a cagão. Steven Unzonzi. Ui. Oh, Daniel. Tu achas-me que maluco, né? Ui. O que é que está a acontecer aqui? What the fuck? What the hell? Lá para cima. Pum! Lindo! Ui. A pessoa que vai chegar a interceptá-la, Zé. Está lá em baixo, já. Pum! Vai Nani! Vai Nani! Vai Nani! Ah! Que é isto para a árbitro? É nosso. Aí não vais-te marcar o... Oh, espera aí. A deles? Que? Não pode. Como assim a deles? Não percebeste? Mas já. Uma volta ao FIFA e 5 a 0 no primeiro jogo, Zé. Com um golo. Ah! Ah! Meteu os fingers, Zé. Meteu os fingers, Zé. Meteu os fingers, Zé. Mas já. Espero que vocês então tenham gostado do vídeo. Já sabem, se vocês gostaram do vídeo deixem o vosso like. Se quiserem mais FIFA, digam aí nos comentários até eu começar a levar no pelo, não é? Quando eu começar a levar no pelo meto outra vez o FIFA de parte. Mas se quiserem, digam aí, pessoal, nos comentários. Da minha parte está tudo. Fiquem bem. Vá! Peace!